Fala galera, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal tecnologia no YouTube. Hoje vamos para o comparativo do iPhone P8 Mini versus o novo Umi Digi C Note 2, então bora para o vídeo. Do lado esquerdo temos o Umi Digi C Note 2, os dois rodam o Android 7.0. A tela de ambos são bastante divergentes, pois o Umi Digi C Note 2 possui uma tela de 5.0 polegadas de resolução 1080, usando a tecnologia IPS e com nenhum tipo de proteção, enquanto o DPI é 441. Já o Umi Digi C Note 2 usa uma tela de 5.5 de resolução também 1080, só que com a tecnologia IGZO e protegida pela Gorilla Glass 4 com DPI de 401. O processador, como em vários casos, é o mesmo, se trata do MT6750T de 8 núcleos, sendo 4 de 1.5 para teléfras pesadas e 4 de 1.0 para rodar teléfras mais leves e manter o celular em stand-by. A GPU é a Mali T860. Ambas as câmeras do Elefone P8 Mini, tanto a traseira quanto a frontal contra o auxiliar da traseira, são fabricados pela Elefone. A traseira tem 13 megapixels com auxiliar de 2 e a frontal possui incríveis 16 megapixels. Vale lembrar que a traseira grava a 1080p a 30 fps. Já a Umi Digi C Note 2 usa como traseira uma da Samsung e de frontal uma da Galaxy Core, a traseira de 13 e a frontal de 5. A da Samsung consegue gravar a 1080p a 30 fps. Ambos tem 4GB de RAM do tipo DDR3 com uma memória interna de 64GB. Só que o Elefone P8 expande até 128 e Umi Digi C Note 2 até 256. E aqui vem um detalhe importante, falando em expansão, você precisa escolher em ambos os aparelhos se você vai usar dois chips ou se você vai expandir a memória, pois, já sabe, eles tem um sistema de baia híbrida. Ou seja, a mesma baia que vai aos chips, vai ao cartão de memória. Dois slots para três funções, então você vai ter que abrir mão de uma, dois chips, um chip e um cartão de memória. O Bluetooth dos dois ao 4.0, Wi-Fi é o ABGN em 2.4 GHz, 105. O Elefone P8 Mini possui o GPS e a GPS. O Umi Digi C Note possui o GPS e a GPS e o GLONASS. Ambos possuem 4G que funciona no Brasil. E ambos possuem a entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, mais uma vez, ambos são iguais. Eles possuem o biométrico, o de proximidade, o giroscópio, o acelerômetro, a bússola e o sensor de luz. Na parte de bateria, o Elefone P8 possui uma capacidade de 2.860, enquanto o Umi Digi Xenote de 4.000. Ambas as baterias são fabricadas pelas mesmas fabricantes. A do Elefone é pelo Elefone e a da Umi Digi é da Umi Digi. A entrada de energia das duas é de 5V 1A. Elas não tem cookie charger e a bateria não é removível em nenhum dos dois celulares. Na parte de design, o Elefone P8 possui botões físicos, um corpo em metal, o alto-falante na parte de baixo, ele está disponível nas cores azul, preto e vermelho, tem um LED de notificação e pesa 133 gramas. Enquanto o Umi Digi Xenote também possui botões físicos, um corpo em alumínio, o alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores azul e preto, LED de notificação e um peso de 160 gramas. Chegamos a uma parte muito importante que é o valor e o custo-benefício de cada um. Bem, eu calculo essa nota baseada na nota do AnTuTu dividido pelo valor do aparelho e chego a um valor X, que no caso do Elefone P8, ele está saindo a 450 e 6 dividido pela nota do AnTuTu dá 82,78. Já a Umi Digi Xenote está saindo por 521 reais, vale lembrar que o link dos dois está aqui na descrição, e a nota de custo-benefício dele saiu por 77,73. Então, nota do AnTuTu dividido pelo valor do aparelho, link dos dois aqui na descrição. Chegamos aos prós, contras e neutros. Bem, começando pelo Elefone P8 Mini, o pró dele ficou nas câmeras que são de altíssima qualidade, tem vários samples ou exemplos aí na internet para você dar uma olhada e ver que esse sistema de duas câmeras, ainda mais que as câmeras do Elefone, consegue trazer um bom resultado. Está bem legal para quem gosta de tirar foto, principalmente para quem gosta de rede social, a frontal está uma delícia. Ele ganhou no custo-benefício, que ficou claro, já que ele está saindo por 456 reais, enquanto o Umi Digi está por 521. Só que, o contra dele ficou na bateria, já que a bateria dele tem menos mil e alguma coisa, miliamperes, do que do Umi Digi Zenote. Então, se você é uma pessoa que vive grudado no celular e precisa de bateria, pode ser um fator a você ficar ligado, ok? O neutro dele, dos dois, ficou na biometria, já que o Elefone P8 possui a biometria traseira e o Umi Digi Zenote a biometria frontal. E os prós do Umi Digi ficaram na bateria e o contra ficou na câmera, que não é ruim, veja bem, mas comparado com o Elefone P8, ele perde na questão câmera, ok? Mas, você compare qual dos dois, o Elefone P8 Mini ou o Umi Digi Zenote? Responde aqui no card ou nos comentários. Vale lembrar, o link dos dois está aqui na descrição. Então, foi isso pessoal, se você gostou do comparativo, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima.